Nós estamos na Unidade Básica de Saúde do bairro Aldeia Parque. A informação é de que essa unidade estaria servindo como ponto de apoio para os funcionários da Secretaria de Saúde do município de Pacajus. Inclusive, a secretária doutora Marta Menezes, ela encontra-se aqui. Nós iremos justamente tentar um contato com ela para esclarecer quais são os serviços que estão sendo oferecidos aqui, porque lá está um verdadeiro quebra-quebra na reforma, e diga-se de passagem, uma reforma que já vem um pouco, já tardia. Mas o importante é que está sendo feito. E lá não tem a mínima possibilidade de alguém prestar algum serviço naquelas condições. Nós iremos justamente conversar com ela para saber, na verdade, o que realmente funciona aqui nessa Unidade Básica de Saúde. Vem com a gente. Olha aqui na sala da doutora Marta Menezes, ela que é a Secretária de Saúde do município de Pacajus. Doutora, quais são os serviços que estão sendo, digamos, oferecidos aqui nesse ponto de apoio que podemos chamar aqui na UBS do Aldeia Parque, doutora? Sabemos que a reforma lá é a todo vapor e, com certeza, tem que ter esse ponto de apoio, porque o atendimento não para, né? Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. É isso mesmo, Chico Neto. A gente está aqui no Aldeia Parque como ponto de apoio da Secretaria Municipal de Saúde, porque lá está em reforma, né? Então, como está sendo uma reforma bem ampla, não tinha condições da gente ficar lá, no ambiente de lá, trabalhando e, ao mesmo tempo, tendo reforma. A gente está aqui na Aldeia Parque com algumas coordenações, outras ainda estão funcionando lá, né? Que a gente pode até citar aqui as que estão funcionando. E, por enquanto, eu vou passar para vocês o que está funcionando aqui. Aqui está funcionando a Secretaria, né? A sala da secretária, que eu não fico só aqui, tanto fica aqui como na Prefeitura e em demais locais, como as unidades, os postos, hospital, né? Que eu estou sempre fazendo as visitas. Aqui está a coordenação da atenção básica, que são os postos. Temos a coordenação da imunologia, né? Que são as vacinas. Tem a coordenação do NASF. Tem a coordenação do SAD, que é o Serviço de Atendimento Domiciliar. Então, aqui está funcionando as coordenações, também como a coordenação da saúde bucal. Na Secretaria de Saúde, o que é que ainda está funcionando? Na Secretaria de Saúde, está funcionando a Vigilância Sanitária, que quem procurar, ela vai estar numa sala que fica na garagem. Então, a Vigilância Sanitária está lá. A regulação também estava funcionando lá. Porém, quando foi segunda-feira, houve um curto circuito. Já tentaram reverter, mas não tiveram êxito com o conserto. E aí, nós, a partir de hoje, decidimos que a regulação do município, onde a gente faz os encaminhamentos de consultas, cirurgias, para outros estabelecimentos, né, os de Fortaleza, Cascavel, nós estaremos enviando, a partir de hoje, esse serviço vai estar funcionando no posto do Croata 2, 2 e 3. Então, quem quiser esse atendimento vai ter que se deslocar para essa unidade, do Croata 2. A gente pede desculpa, né, por esse transtorno, né, que as pessoas estão indo procurar o serviço, mas, infelizmente, aconteceu isso. Lá, nós estamos sem energias e sem internet, que é o primordial para o serviço funcionar. Então, a gente teve que fazer essa mudança. Outro serviço, né, que é a marcação do transporte e o cartão do SUS, né, para quem quer confeccionar o seu cartão do SUS, de suma importância para a população. Vocês devem, lá também estava funcionando, mas também, como é outro serviço que depende de energia e internet, nós estamos mudando, a partir de hoje, para o hospital, que é um local mais próximo, né, porque a pessoa pode se dirigir lá, tanto para fazer a marcação de transporte, como também para fazer o cartão do SUS. Doutora, eu pergunto, essa última que a senhora falou aí, o transporte, a marcação, no caso, irá funcionar no hospital naquela parte, onde era a CAF e onde a CAF está funcionando hoje? Pronto. Vocês podem procurar a recepção, porque a gente vai deixar a marcação do transporte e o cartão do SUS na recepção do hospital. A CAF hoje, a gente está em mudança, né, nós estamos em transportar, né, na verdade, eu não posso nem informar ainda, que ela já se mudou totalmente. Hoje, a partir de hoje, né, ela voltou a funcionar, só tem um item que não está ainda funcionando lá na CAF, que a CAF, ela fica, a CAF atual, ela está sendo no antigo Demutran, no antigo prédio do Demutran, para quem não sabe, fica ali na Avenida Cônego Eduardo, né, Araripe. Nós depois, eu posso estar passando para o Chico Neto o endereço completo, né, para ele estar informando direitinho. E a CAF antiga, né, do hospital, ela vai passar agora por uma reforma. Como o hospital está em reforma, a CAF também vai passar por uma reforma. Marta, mas a CAF vai voltar para lá? Não. A antiga CAF, ela vai funcionar outra coisa, né, ela vai passar por uma reforma e vai funcionar outra coisa. E a CAF atual é essa que vai, que está sendo lá no prédio do antigo Demutran. E lá, gente, hoje já voltou a funcionar, normalmente. A única coisa que não está ainda funcionando, devido a gente ter levado a medicação, devido a precisar do sistema, né, do sistema informatizado, são os especializados, são aquelas medicações de alto custo. Mas, logo, logo, eu acho que, provavelmente, a partir de amanhã, já vai estar funcionando tudo. Agora, quem precisar, já pode ir na CAF, que ela já voltou a funcionar. Doutora Marta, uma última pergunta, sim. Até mesmo para esclarecer a população, onde nós realizamos a matéria ali no prédio, onde funciona o Croata 2 e o Croata 3, né, e a informação que nós tivemos lá é que não há médico. O que houve, na verdade? Por que essas UBSs encontram sem médico? É o seguinte, esse período, né, que nós estamos vivendo, em fevereiro, todo ano a gente passa por isso. Quem tem médico passa por essa situação. Essa época é a época que os médicos, eles são chamados para quem passou em especialização, quem passou em residência. Então, assim, muitos deles fizeram provas e agora estão sendo chamados, que foi o caso de alguns nossos. Ou então, porque receberam propostas melhores e preferiram essas propostas. Em todo município, passa por isso. Eu já conversei com alguns municípios, né, e eles estão também passando por isso, por essa falta de médico. Realmente lá, a médica que nós tínhamos lá saiu por conta que ela preferiu, recebeu uma proposta melhor e foi para este município. Mas o que é, Marta? É porque o município não está pagando bem? Não, não é isso. Nós estamos pagando de acordo com outros municípios. A questão é porque, como eu falei, ou eles estão preferindo a especialização que passaram, ou a residência que eles passaram, ou outras propostas que eles receberam, certo? Agora, a gente está buscando, nós não estamos de mão atadas, esperando, deixando para lá, não. Todo dia estamos à procura de outros médicos. já entramos em contato com alguns, e aí nós estamos vendo. Logo, logo, nós temos, vamos dar essa, vamos trazer, e a gente pode até informar aqui o médico que a gente conseguir, mas a gente está à procura. Doutora, é importante se frisar que toda essa turbulência, vamos dizer assim, é praticamente dada a essa reforma, reforma, mas é uma reforma que era de extrema necessidade, porque do jeito que os profissionais da saúde estavam trabalhando, era insustentável, né? Exatamente, assim, fazia muito tempo que a Secretaria de Saúde, ela não passava por uma reforma, que se havia, eram só pinturas, né? Alguns ajustes pequenos, mas hoje ela está sendo realmente reformada. Estamos fazendo, reformando salas, ampliando, então, assim, é uma real reforma. E a gente tem que, que também, além de dar um bem-estar, trazer um bem-estar à população, a gente também precisa dar esse bem-estar aos funcionários, né? Nossa Secretaria estava um pouco debilitada na situação que estava, e aí a gente está melhorando, tanto para atender a população, como também para, para, para os funcionários, já que eles passam boa parte do tempo deles lá dentro, né? Como é que está a reforma e ampliação do Hospital Zé Maria Filomeno? Está de vento em polpa, está andando muito rápido, estamos lutando para, para que cada dia mais, seja mais rápido, assim, e vai ficar um excelente hospital. Fiquei um pouco de paciência à população, né? Mas que é importante se fizer esse detalhe, detalhe delicado, porque envolve a saúde, não só na parte administrativa, mas como também na parte estrutural. Exatamente. A gente pede, né? Eu peço mais uma vez desculpa à população por todo esse transtorno, hospital, Secretaria de Saúde, mas tudo isso que está acontecendo é para o bem-estar da população, né? Eu só peço paciência por esse transtorno, isso que está acontecendo com a regulação, todo mundo precisando, mas eu prometo que a partir de amanhã já está tudo ok, porque nós vamos instalar ela no Croatá, hospital também, né? Tendo essa mudança, porque uma parte não está funcionando, mas o que eu peço é paciência. Logo, logo, isso tudo passa, e só vai ter, e só quem ganha é a população. Obrigada, Cajuz. Obrigada e bom dia. Para a participação da Secretária de Saúde do município de Cajuz, doutora Marta Menezes, esse contato, assim, esse esclarecimento é muito importante, porque com certeza paira aquela dúvida, paira aquela incerteza por parte da população, e o nosso trabalho é esse, é levar a informação para ajudar quem está precisando. Com imagens de Adinei Oliveira, Chico Neto, para o programa Ponto a Ponto na TV.